Olha que coisa bonita, gente. Olha pra cá. Oh, meu Deus. Olha pra cá, filha. Oh, deduziu. Coisa bonita. Oh, coisa bonita. Oh, coisa bonita. Oh, coisa bonita. Olha que coisa bonita. Olha pra cá. Oh, coisa bonita. Olha que coisa bonita, mãe. Olha que coisa bonita. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha. Olha que coisa bonita. Psh, 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 psh. Psh, psh, psh. Psh, 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 p